Fala aí galerinha, beleza? Começamos mais um vídeo Everton Adesivo Carpina Pernambuco, meu parceiro Cara, hoje a gente vai ali na casa de uma cliente, nem abrir a loja direito, mano, ó Nem abrir a loja, a gente vai ali na casa de uma cliente, medir uma frente da geladeira, da porta da geladeira da cliente A gente vai botar uma arte bem massa, vai botar a frente todinha de vermelho e vai botar, né, uns detalhes Vai ficar bem legal, vocês vão ver aí, beleza? Então a gente vai lá na casa dela agora procurar, né, porque eu não sei onde fica Tem lá passando as coordenadas e a gente vai lá na casa dela, beleza? Então vocês vão acompanhar a gente todinho aí, beleza? E é nóis, beleza? Vamos embora, deixa teu like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu e vamos! Vamos lá galerinha, o parceiro já tá aqui, deixa eu organizar aqui, esquema, pronto Vamos embora Quer o celular, gente? Vai ficar com o celular aí pra ver Mas é ali perto do cemitério, né? Vamos embora, galera Pessoal, ó, quem tiver gostando aí dos vídeos, mano, desse estilo assim, essa pegada Comenta aí, beleza? É muito importante eu saber se vocês estão gostando ou não, tá ligado? Então comenta aí que eu leio, galera, todos os comentários aí, beleza? É, eu leio e uma responder é o que é o mais difícil, hein? É, é muita gente, mano Ui! Mandar lá aqui, dá lá aqui mesmo Vou esperar esses anos de passar ali todinho Nada pra ser Eita frio do caramba, mano Na moral Tá de boa aí de casaco, né? Tá chovendo, pai Vai levar uma chovada Caraca, velho, tá chovendo, mano Caramba, mano Eu vim sem Eu vim sem carteira, sem documento, sem nada Os homens danados pra estar ali na esquina, ali, ó Nessa hora Aí, galera, a gente vai passar aqui, ó Num ponto aqui que eu Minha primeira loja foi aqui, tá ligado? Vou mostrar pra vocês Eu vou passar bem devagarzinho Essa aqui foi a primeira De abrir minha loja aqui, ó Aqui, ó, né? É um dessa grade preta aqui, ó Bem aqui, ó Minha loja era aqui, mano Era, mano Desenvolvava os carros aí no sol quente Porque ali não tem Não tem A garagem não dá, né? Pra botar um carro Então era ali, velho E pequenininho ali, é? Só dava, acho que umas duas ou três motos ali dentro Imprensado uma na outra Mas era ali Aí dali eu fui pra esse ponto que eu tô agora Graças a Deus Deve estar mandando, né? Eita, carro feio do caramba, hein? Carro feio do caramba Da onde foi que saiu isso, hein? Eu vim aqui olhando, velho, hein? Vai fazer o quê? Se o carro dele chama atenção Isso aí, a gente tá chegando Irmão, se é onde é o frigorífico ar livre Essa aqui é? Obrigado Ali, meu parceiro Achamos Vê o número aí da casa aí Que ela disse Vamos lá, vamos lá Caraca, a mulher explicou Bem explicadinho Eu não tô entendendo é nada, mano Ou você entra no lado direito Vai pro lado esquerdo Você vai não sei pra onde Não, mas ela disse que era Na frente do mercadinho, mano Cadê o cemitério? Na frente do cemitério novo Vamos lá, vamos ver aqui Cemitério, cemitério ali, ó Onde tu vai morar aí, velho Você vai pra aí, todo mundo vai Aí, ó Cemitério, Campo da Saudade Em frente ao cemitério, né? Aqui, vamos entrar aqui Sim Pronto, aí Segunda direita A segunda direita Beba a mola Tá show, galera Bom dia Onde mora a nega aqui? Nega? É, a primeira era nega Todo mundo fez isso É aqui, ó Primeiro andar, hein? Certo, obrigado Achámos Pronto, galera A gente Mediu lá a geladeira dela, né? Então A tarde a gente vai voltar Pra poder fazer Envelopamento da geladeira Beleza? Tem isso aí Lá a gente vai veturizar Tudo em uma imagem Que vai ser um Umas flores Tá ligado Que vai botar na frente Que era lá Já tinha salvo já A arte da geladeira dela Então Tá lá salvo Aí quando Quero lá A gente chegar lá Ela vai pegar a arte Vai botar lá No tamanho direitinho E A gente vem à tarde Pra fazer O vermelho Que vai ser utilizado ali Vai ser o vermelho É Gold, né? Alto brilho Vermelho bem bonito, velho Vai ficar bem legal Cozinha dela lá Pelo que a gente reparou É A maioria das coisas é vermelho Então vai ficar bem da hora Né? Então é isso aí E o desenho das flores Vai ser branco Vai ficar bem legal Quando a gente voltar lá Pra fazer a aplicação Vou gravar tudo Pra vocês verem aí Beleza? Vamos voltar pra loja lá Que tem um negocinho lá Pra gente fazer Os nomes Dá Eu vou botar em um carro lá E um coroa Coroa na resenha Da cibula A gente vai Vai voltar lá Vamos embora Chegamos galera Chegamos De Buenas Agora a gente vai abrir a loja Né? Pra abrir a loja Ligar aqui o computador Começar a recortar As encomendas da galera Tá ligado? É isso aí De Buenas Beleza? Então vamos dar uma organizada aqui Já já A gente volta E aí galerinha A gente tá indo ali agora Vamos lá Comprar o O vermelho Né? E o branco Pra gente jogar Na geladeira Da Da mulher Né mano? Vamos embora A galera A gente tá reclamando aí Porque dizem que eu tô apertando demais Na embreagem E tal É não galera Eu fico só com a mão aqui ó Em cima da embreagem Aqui ó Mas não fica apertando não Tá ligado? Fico de boa A gente tá almoçando No outro lado A galera vai vendo Daqui um dia tem que fazer a embreagem Assim Não dá a ver cara Fica com a mão aqui assim Em cima Tá ligado? De boa De boa Então vamos embora E Bagulho de retrovisor Aqui ó Olha pra trás Mania A casa da 50 Tá ligado? Que não tinha retrovisor Então vamos embora É isso aí Vamos lá Assinar o vermelho Comprar o branco Né? O transparente E o vermelho Né mano? Fazer a geladeira dela Tá chegando na hora já E a gente tem que terminar Os trampos que tá lá na loja Pra poder fazer a A geladeira Vamos embora Chegamos aqui Na loja Onde a gente vai pegar aqui A Aí ó A engolzinha da minha aí A engolzinha de tanca Cabulosa Assim na azul Da hora azul também Vai mano Vem aqui Agora A azulzinha Cabulosa também Imagina essa azulzinha Todinha no cromo azul Tá da hora Isso aí Amazinho É o bíblio Aqui tem dois metros Dois metros? Hum Tem assim? Sim? Não Assim ele todo A largura não Não tem Acho que tem Dois metros Acho que tem Só tem Vem aí Se tem mesmo Dois metros desse Um metro de massa E um branco Pronto galerinha Pegamos aqui O adesivo Tô levando ele aqui Nas costas Teve uma galerinha Que me perguntou Como é que eu levo Os adesivos Tá ligado? Como eu carrego O adesivo Na Na moto Quando chegar lá Na loja Eu digo a vocês Como é Eu mostro né Como é que eu levo O adesivo mano Beleza? Não tem segredo não Eu levo de boa Não escorrega Não faz nada Correndo Olha a nossa lista É isso aí galera Tamo voltando Beleza? Não sei se vocês Tão me escutando Porque o vento Tá muito forte E eu tô sem microfone Tá ligado? É isso Pra gente chegar na loja Eu vou mostrar a vocês Como é que a gente Leva os adesivos Aqui na motoca Beleza? Já vim de Recife Assim já Com adesivo nas costas E tudo mano De boa Levo de boa Tá ligado? Chega lá Eu mostro a vocês Beleza? É nóis Então galera Cheguei aqui Beleza? E olha só Como eu levo aqui Pega aqui Vou mostrar aqui a galera Se liga aí Desse jeito aqui galera Bota umas costas Por dentro da camisa E já era E lá lá Não cai nem nada Não cai não Tá ligado? De boa Dá pra levar Já vim no Recife Assim já E de boa mano Beleza? Bota aqui dentro Não dá uma rata de nada Tá ligado? Mas o bom É você pegar Tem uma cordinha aí Você bota por dentro Tá ligado? Faz uma alça E bota ele aqui assim E leva a qualquer canto Então eu venho aqui assim Pilotando lá de Buenas Beleza? Então é isso Se eu chegar aqui É só tirar aqui E já era Beleza? Isso aí Vamos embora galera Vamos lá pra casa da cliente O mano já tá ali Ó Vem com os adesivos É o cara que carrega as bagagens Vamos embora Volta aqui Xoca ela lá Joga Free Fire Joga Free Fire Tá ligado? Joga Free Fire Quando a gente sai Que a gente não é Free Fire Vamos embora Daqui a pouco a gente volta Rapidão Estrela de dedo Bora meu jovem Oi Cadê a parda? Ah hoje eu vim nem falha não A mulher não lavou não Vamos embora Quer com a moção ou sem moção? Sem moção Ah Beleza Vamos embora galera Cara Essa geladeira vai ficar top A geladeira já é bonita Tá ligado? E com Com esse detalhe vermelho Que vai colocar mano Na porta Aí o desenho Vai ficar mais top ainda Tá ligado? Vocês vão ver lá Quando a gente chega lá Beleza? Então não vou falar muito Chega lá Eu gravo pra vocês verem Beleza? Vamos se nós Tchau 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 Então galerinha Cheguei em casa Beleza? A bateria da câmera Descarregou mano Beleza? Mas Se liga só Como ficou a geladeira Ficou top A caramba Beleza? Vou deixar aqui No finalzinho do vídeo O antes E o depois Da geladeira Ficou show de bola Meu passeio Beleza? Então Valeu aqueles que Assistiu o vídeo até o final Deixa teu like Quem deixou já o like Valeu Quem não deixou Deixa agora no finalzinho Assim vai acabar o vídeo Já vai lá E bota teu gostei Beleza? Comenta aí embaixo O que você achou da geladeira E compartilha mano O vídeo aí pra galera Beleza? É nóis Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí